E olha só que graça de menina, que cabelo bonito. Essa menina era uma telespectadora Shop Tour, que assistiu o Shop Tour, viu o Salão Pedro Galdi, mandou uma foto, veio até aqui, ele arrumou, a gente vai falar o que ele fez aqui no cabelinho dela e agora ela já tá saindo daqui pra uma agência. Vai, vai pra sete, pra fazer o book. Legal, né? Parabéns, hein? Parabéns, gostei. Tem que batalhar mesmo. Agora, o que que você fez? Bom, o corte é do Marcos Terra. Então, olha que impressionante. Todo profissional tem um ponto mágico, né? O Marcos, ele dá uma leveza nas pontas. Você vê que o cabelo tá comprido, o cabelo tá comprido. Mas as pontas, realmente, estão leves. Esse é o ponto mágico do Marcos Terra. Então, maravilha, hein? Olha só. Gostei bastante. Agora, ele tá com bastante brilho também, ele tá com bastante brilho. Eu sei que vocês fizeram uma reconstrução do cabelo dela, né? Nós fizemos uma reconstrução em 15 minutos. Olha só, produtos. Da Joico, a reconstrução da Joico, que é a linha Quepec. Que faz essa reconstrução. Que faz essa reconstrução. Olha só. E a gente vai ter o kit. Pra vender aqui. Então, você vai ter uma festa, vai ter um lente legal. Você quer deixar o seu cabelo bem bonito? Você faz. Você faz um caso aí. Olha só, gente. Agora, vamos falar. Já que você falou do Marcos Terra, dessa leveza, né? Deixar a mulher feminina com essas pontas. Quem quiser cortar com o Marcos Terra, tá saindo quanto o corte, Pedro? O corte, R$45,00. R$45,00? Olha só. É um profissional excelente. A maquiagem da Lugaldi também. Você que vai a uma formatura, um casamento. Quer uma maquiagem leve, bonita. Olha só. Muito bem feita. A Lugaldi aqui no salão também tem pra te oferecer, né? Uma maquiadora excelente. Muito procurada. Inclusive, as agências gostam de trabalhar com ela também. Agora, a gente vai dar o endereço e o telefone pra que você possa vir até aqui. Que é a Lameda Lorena. R$1.304. Tá aí o telefone. É 3064-4115. É Pedro Galdi. Olha, vamos virar, vamos virar essa gatinha. Olha que linda, gente. Parabéns, hein? A Salão Pedro Galdi.